Oi, eu sou o cara da TV Bocóiô e hoje eu mostro o salto. Tente não rir com o salto. Eu não tô falando que vocês não é. É um funcionário novo que não é aquele cara. Não, é outro. É muito mais chato. Agora onde tá? Vamos fazer. É um funcionário novo que não é.